Um dia, boa tarde ou boa noite. Chegamos ao final do dia 1B, já não existem mais dias iniciais no PCA 2019 Main Event. Hoje foram 463 entradas, se não me engano. Ainda iremos ter acesso a esses números finais, que não são assim tão interessantes como isso, porque amanhã ainda é possível entrar. É machote, é o meio-dia. É machote, é o safle-a-pindil, exatamente. O Michel está aqui ao meu lado. O Michel Altena é o chip líder, luto por 600 fichas. Ficou bem. Ou então é igual para amanhã. Dá-me o prazer de estar a falar agora aqui um bocadinho contigo, de poder perguntar como é que foi o dia de hoje, claramente melhor do que o de ontem. Ontem não correu tão bem, cheguei duas horinhas ou três, talvez. O feel do hoje pareceu-te diferente do de ontem, mais ou menos igual? Pareceu-me um bocadinho mais acessível do que fui olhando para as mesas. A minha mesa era um bocadinho melhor, não era nada fora de sério, mas era um pouco melhor hoje do que ontem. E o torneio no geral pareceu-me ser melhor hoje também. Também teve o dobro das entradas e tal. Ou seja, só para corrigir, quando tu dizes melhor, em termos de mais agradável estar nas mesas, se fosse pior era mais difícil estar nas mesas. Exato, isso. Melhor, bom para nós. Exatamente. É que às vezes pode ser melhor na qualidade dos adversários. Mais vale, se puder dizer. Bom para ganhar dinheiro. Quase 100 mil fichas. Algum pote mais interessante ali pelo meio, tirando o que eliminaste o Rodrigo? Acho que esse foi, sim. No fundo, esse foi o mais importante porque tinha 50 mil fichas e foi para as 80. Pronto, e vinha para as 20 se perdesse, não é? Foi um pote de tri-way. Ele tinha tri-way, eu tinha florestor. Então, achando que não te deu tanta satisfação como isso, eliminar o Rodrigo, eliminar o António já foi diferente? É sempre bom eliminar toda a gente, não é? Mas pronto, eliminar o Rodrigo é sempre aquela coisa. Isso aí tem. Exato. Amanhã vamos entrar a saber números finais, a meio do dia devemos saber prémios, a maior parte da malta acha que ao final do dia 2 estaremos a jogar bolhas. Também acho que sim. Parece-te relativamente tranquilo, ainda não sabemos o fio para amanhã, nem o ridrone, essas coisas, portanto, estás tranquilo com a tua stack, vês o fio português fácil para chegar ao ITM? Sim, acho que estamos bem, estamos com uma stack, não sei, a média deve ser para aí 70 mil ou uma coisa assim. Estamos acima da média, mas ainda há muito jogo, ainda vamos jogar 6 níveis amanhã e devemos chegar ao ITM no 5º, 5º ou 6º, portanto, ainda há muita coisa para... Me parece-me perfeito, a malta amanhã pode apanhar às 5 e meia da tarde o live stream que deve haver a partir do dia 2, se não me engano, começa o live stream para o main event e então é só fazer as contas, 6 níveis depois, 5 a 6 níveis depois e eventualmente poderíamos estar a jogar uma mão com os devidos intervalos num dos entretantos. Acho que basicamente é isso, vamos esperar para amanhã. Temos 6 estugas hoje, 5 de ontem, acho que é assim que funciona. Não está mal. Não está mal, 11, só não chega uma mão cheia dos jogadores portugueses que estão fora de fora deste main event, que dos que participaram, que não é péssimo. Vamos atacar o dia 2 com o Carlos Branco na liderança, mas tu e o Barbosa bem pertinho Já sabem que amanhã estamos cá ao meio-dia local, às 5 da tarde em Portugal, com um live stream com meia hora de atraso, tudo no live report.pogbd.com Tchau. Tchau.